É rapaz, e essa mais especial pra todos vocês aqui presente Essa história de um novo herói Murilo, atualização Cabelos compridos a rolar no vento Pela estrada do seu caminhão Gravado no peito a sombra de dragão Tive o sonho ir pra Nova York Levar a namorada Fazer seu caminhão voar nas nuvens Mas enquanto isso na estrada Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem Me buscar Bora Reginaldo Meu parceiro Bruno Pipotes, um abração Guilherme Monteiro, meu parceiro Essa história de um novo herói A vida é história Cabelos compridos a rolar no vento Pela estrada do seu caminhão Gravado no peito a sombra de dragão Guilherme Monteiro Tive o sonho ir pra Nova York Levar a namorada Levar a namorada Fazer seu caminhão voar nas nuvens Mas enquanto isso na estrada Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem Te buscar Galera, galera, tá do lá Que tira